Olá, bem-vindo ao NBR Entrevista. Pela primeira vez, o Brasil e a América Latina serão sede da Conferência Internacional de Biotecnologia, promovida pela União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal. É o evento mais importante do mundo na área de biotecnologia florestal. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e a Veracel Celulose SA, já serão as instituições hospedeiras da Conferência, que acontece de 26 de junho a 2 de julho, em Porto Seguro, na Bahia. Sobre esse assunto, eu converso com Dário Gratapaglia, pesquisador da Embrapa. Obrigada pela sua presença, Dário. Antes de mais nada, o que é biotecnologia florestal? Bom, a biotecnologia florestal é, na verdade, um ramo das ciências florestais que lida especificamente com a aplicação das novas tecnologias da biologia molecular, da genômica, todas essas novas metodologias de análise de DNA que permitem acelerar o processo de melhoramento genético das florestas e também fazê-las mais produtivas, mais resistentes a estresse bióticos, por exemplo, ataque de fungos e pragas e também estresses abióticos, como, por exemplo, seca, frio, então, um conjunto de técnicas. Você poderia dar um exemplo? Por exemplo, o projeto de eucalipto, de reflorestamento? Perfeitamente. Bom, nós temos na Embrapa diversos projetos na área de biotecnologia florestal, já há muitos anos. A Embrapa, ela liderou uma rede nacional de pesquisa denominada Genoliptus, que é uma rede que envolveu 14 empresas de base florestal do Brasil, 7 universidades, dezenas de pesquisadores. Ao longo de 10 anos, nós desenvolvemos uma série de produtos florestais na forma de árvores que têm capacidade de crescimento mais acelerado, elas têm qualidade da madeira mais adequada, por exemplo, para produtos florestais, como papel e celulose ou produção de energia. Então, exemplos práticos existem vários, mas o foco central é o desenvolvimento de florestas que sejam mais produtivas, mais resistentes, de forma que a gente possa produzir a maior quantidade possível de biomassa florestal de qualidade para as indústrias e também os pequenos produtores florestais. Isso seria fundamental para a conservação das florestas. Absolutamente. Eu sempre digo, eu sou engenheiro florestal e digo isso há muitos anos, a melhor forma de se conservar as florestas nativas do Brasil é plantando floresta e conservando aquela que é nativa, ou seja, nós precisamos ter fonte de madeira para vários produtos. Por exemplo, o Brasil tem uma grande produção de papel celulose, todo papel celulose produzido no Brasil é de árvore plantada, portanto, isso eu acho que é uma coisa importante de ser dito o seguinte, hoje todas as empresas que produzem papel celulose no Brasil, elas plantam suas próprias florestas, portanto, é um sistema absolutamente sustentável. Da mesma forma, as empresas que produzem aço no Brasil, elas utilizam, em grande parte, carvão vegetal derivado, na maior parte, não totalmente, mas na maior parte de floresta plantada. O Brasil ainda, infelizmente, consome carvão derivado de abertura de novas áreas florestais, principalmente cerrado, mas a tendência é que com o andar do tempo a gente consiga ficar alto o suficiente em carvão vegetal também. Bom, o Brasil vai sediar essa conferência exatamente no ano internacional das florestas declarado pela ONU, né? O que isso representa para o país? Olha, essa conferência, ela tem 25 anos de existência, ela começou aí muitos anos atrás e eu tive a oportunidade de participar de algumas das primeiras edições dessa conferência, quando eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos e é uma, digamos, é o melhor fórum científico, técnico-científico da área de biotecnologia florestal, onde se reúnem cerca de 300, 400 pesquisadores de mais de 30, 40 países para discutir o avanço nessa área. Hoje, vários países da Europa, Estados Unidos e da Ásia também, eles veem as florestas como uma fonte absolutamente crítica de produção de energia, produção de madeira para construção civil e a madeira é uma fonte sustentável e altamente ecológica, digamos, madeira certificada, madeira plantada para múltiplas aplicações. Então, nesse fórum, são discutidas as técnicas que permitem avançar todo esse conhecimento. E essa rede global que organiza essa união? Isso, a Iufro, né? A Iufro é uma rede mundial, enorme, envolve vários grupos de trabalho, a biotecnologia é um dos grupos de trabalho, no Brasil ocorrerá também esse ano, nós trouxemos dois eventos para o Brasil justamente por causa do ano internacional da floresta e conseguimos trazer esses dois eventos. Então, tem esse evento em junho, em novembro, que lida com outro grupo de trabalho da Iufro, que é o de silvicultura e genética de eucalipto, especificamente. Então, você tem dezenas de grupos de trabalho envolvendo milhares de pesquisadores no mundo inteiro que se organizam em, o que eles chamam de working groups, grupos de trabalho para discutir temas específicos. E como é que está? As pesquisas nessa área estão desenvolvidas? Qual o panorama? Olha, o panorama é muito bom. Bom, nos últimos anos, principalmente nos Estados Unidos, houve grandes investimentos na área de bioenergia, por vários motivos, né? E isso, obviamente, traz mais recursos para a geração de conhecimento. Por exemplo, nós finalizamos agora, em janeiro, o sequenciamento do genoma completo do eucalipto. Foi um projeto conduzido por uma rede internacional, da qual eu faço parte, sou um dos coordenadores, chamada Eucagen, que é a Rede Mundial de Genômica de Eucalipto. E esse projeto custou mais ou menos 10 milhões de dólares e foi pago pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos para uma espécie, o eucalipto, que nem plantado muito nos Estados Unidos não é. Mas eles veem o potencial dessa espécie, na verdade, um gênero, né, que envolve várias espécies de eucalipto, para a produção de energia de forma sustentável na forma de ou etanol celulógico, que é uma nova forma de se produzir etanol, né? Ou mesmo na forma de pellets para substituir o carvão mineral na Europa. Existem países na Europa que possuem já legislações determinando que, a partir de um determinado ano, por exemplo, 2020, 2030, eles têm que substituir uma certa proporção da sua utilização de carvão mineral por fontes renováveis. Bom, o Brasil está plantando floresta, algumas empresas estão investindo pesadamente nisso para a produção de pellets de madeira para serem exportados para a Europa, para a produção de energia, para, enfim, várias necessidades. E dentro da Embrapa, esse ramo da pesquisa também está... Sem dúvida. ...tendo bastante investimento? Com certeza. A Embrapa, ela tem um centro de pesquisa chamado Embrapa Florestas, que fica em Curitiba, né, cuja missão específica é floresta. Eu trabalho num centro aqui em Brasília, que é o Senargem, que é o Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia. Então, nós temos um centro temático que dá apoio aos vários centros de produto, no caso, a Embrapa Floresta, a Embrapa Milho, Sorgo, a Embrapa Soja, né, então nós temos um centro, digamos, de excelência nessas novas tecnologias e trabalhamos com centros de produto. Na área florestal, eu trabalho justamente com a Embrapa Floresta e com várias empresas florestais. A gente tem uma parceria muito forte com o setor produtivo. E quais vão ser os principais temas da conferência? Bom, nós temos nove sessões, obviamente não vou listar todas aqui, mas desde uma sessão lidando especificamente com a conservação de florestas nativas, ou seja, como a genômica se aplica para entender melhor como é que funciona a dinâmica das populações das florestas nativas, até transgenia, né, passando por questões de estresse biótico, estresse abiótico, como fazer cultura in vitro, como você... O que é o estresse biótico? O estresse biótico seria você produzir árvores que resistam à seca prolongada. Por exemplo, o Brasil hoje está expandindo o seu plantio para regiões onde chove muito pouco. Então, por exemplo, tem regiões no Maranhão e Piauí onde chove 600 milímetros por ano só, é muito pouco, pouca chuva. E você quer plantar lá, aproveitar as áreas, porque as florestas, obviamente, elas procuram áreas menos favoráveis, porque as mais favoráveis a agricultura, em geral, vem ocupando. E com as mudanças climáticas, muitas áreas também se tornam mais secas. Exatamente. Se tornam mais secas. Claramente que no Brasil nós vamos ter desafios nessa área. Então, a gente procura sempre fazer um melhoramento preventivo, um melhoramento genético preventivo. Ou seja, você começa a desenvolver materiais genéticos adaptados a condições de pouca água ou muito frio e tal, pensando que daqui a um tempo nós vamos ter que plantar em regiões que hoje a gente não planta. Então, a gente tem que se adiantar. O cientista precisa se adiantar aos problemas. E os trabalhos apresentados? Tem alguma grande novidade? Olha, nós vamos ter, digamos, o lançamento do genoma do eucalipto. Agora, a gente já recebeu cerca de 150 trabalhos submetidos e ainda estamos recebendo. E, claro, tem muitas novidades, mas é claro que tudo isso ainda vai ser apresentado no dia e muitas pessoas, muitos pesquisadores vão trazer as últimas novidades que nem publicadas foram ainda em revista científica. Então, os eventos científicos têm essa grande vantagem, que as pessoas trazem o resultado da semana anterior, coisa de último momento. E esses eventos, eles têm impacto nas políticas públicas dos países? Olha, eu lembro de um evento que ocorreu em 1999 em Oxford, na Inglaterra, quando foi feita, inclusive, uma declaração pelo grupo de cientistas presentes no evento e teve um impacto importante na imprensa local e depois em algumas decisões legislativas em relação à permissão de poder fazer testes de campo de árvores transgênicas. A gente sabe que isso é um tema polêmico, mas, na verdade, existe, infelizmente, muito mito em relação a isso, muito medo do desconhecido, mas o fato é que é uma tecnologia muito importante, muito útil e naquela oportunidade... A palavra transgênico já dá medo, né? Lógico, a palavra transgênico, mas eu acho que a gente tem que começar a se acostumar, porque é uma tecnologia segura, se devidamente utilizada e devidamente avaliada avaliada antes da liberação do ambiente, isso é óbvio que os cientistas têm todo o interesse em fazer isso. O Brasil hoje já planta muito transgênico, soja, milho, e vai plantar muito mais nos próximos anos e as florestas também poderão utilizar essa tecnologia para resolver alguns dos problemas. Quais são hoje os grandes desafios nessa área? Olha, eu diria, como nós falamos anteriormente, a questão da adaptabilidade a extremos ambientais, seca e frio, principalmente seca. Acho que hoje a gente está preocupado com isso. E uma outra área é um aumento nas proporções relativas de celulose e lignina, que são os dois componentes essenciais da madeira, sendo que você quer mais lignina para você produzir mais energia, poder calórico, ou mais celulose se você quer produzir, por exemplo, papel, celulose, fraldas, enfim, toda essa gama enorme de produtos, inclusive alimentos que levam celulose na sua composição. Até quando vão as inscrições para a conferência? As inscrições vão até o próprio dia do evento, que inicia no dia 26 de junho. Evidentemente que existem descontos nas taxas de inscrição se as pessoas se inscreverem antes. E quem pode participar? Qualquer pessoa é interessada em aprender mais sobre biotecnologia florestal. O nosso público, em geral, é composto principalmente por cientistas, estudantes de graduação, pós-graduação, técnicos da área florestal, gestores públicos, pessoas ligadas ao Ministério do Meio Ambiente, ligadas a questões florestais em geral. E a inscrição pode ser feita através do site, do site da própria conferência? Exatamente. O site, como é um evento internacional, esse site é todo em inglês. E a programação também será todo em inglês? Também será todo em inglês. Nós ainda estamos debatendo sobre a possibilidade de ter uma tradução simultânea, embora a gente saiba da dificuldade que é, muitas vezes, você conseguir uma tradução simultânea que faça jus ao tema, que é um tema um pouco complexo, muitas vezes. Então, nós vamos tentar fazer isso, mas, em princípio, o evento é todo em inglês. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Dário Gratapaglia, pesquisador da Embrapa, sobre a Conferência Internacional de Biotenologia, que vai acontecer pela primeira vez no Brasil. Se você quiser mais informações ou fazer inscrições, acesse www.tribiotech2011.com e você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.